Bom dia pessoal, acabei de chegar aqui no quartel do Bombeiros, prazer vocês pra passar um plantão de 24 horas comigo. Então são 7h05, 7h10 mais ou menos, a gente chega, vai tomar um café, o pessoal tá chegando, aqui o estacionamento, aí no fundo, estacionamento, então nós vamos chegar ali, é o prédio principal, é onde nós vamos ficar, eles vão entrar em reforma, loguinho, aquele prédio, eu vou subir lá, na parte superior, nós tomamos um café antes, né, a gente chega, dá uma ida lá no refeitório, tomamos um café e desce pra assumir o serviço. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, 24 horas de plantão comigo, ali é a sessão, Nós temos um campo de futebol, vou mostrar mais pra vocês durante o dia. Então estamos em Caldas Novas, Goiás, população de 105 mil habitantes aproximadamente, quando não tem quanta forma de turismo, né, porque aqui é a cidade turística, maior distância hidrotermal do mundo, um auditório, que é uma sala de reunião, minha sala, quando não tem ocorrência eu tô aqui, que é o chefe de ala, ali a gente controla todo o serviço. Vamos lá, 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 vamos lá Pessoal, eu cheguei às 7h15, aí tomei o café, aí eu pego aqui uma relação com todo o efetivo que está de serviço hoje. De vidro, pego eles e divido entre as viaturas que está de serviço hoje. A BT, combate incêndio, né, de salvamento, resgate, o rapaz fica atendendo o telefone. Agora às 7h30, nós toca ali para me tirar, ver se está todo mundo presente no quartel, já divido o pessoal. E aí nós vamos para fazer o que? Nós conferimos os materiais e as viaturas, está tudo ok. Nós vamos descer lá agora para fazer essa conferência e eu vou mostrar para vocês também. Assim começa o nosso dia. Esqueci de falar para vocês, está vendo essa danadinha aqui? Vendo essa danada? É a fumaça. A gente tinha... era faísca fumaça. Essas duas foram resgatadas dentro de um buraco. Filhotinho jogaram elas lá dentro, a outra morreu. Mas a fumaça está aqui, firme e forte. É a nossa mascote. Não é fumaça. Aqui é onde fica, o pessoal fala que é o coração do meu, eu falo que é a cabeça. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui é onde registra as chamadas, viu, 9-3, as emergências. Ele lança as ocorrências no computador, lança o carrinho da viatura, saiu, para saber onde está. E a tocar agora, 7h30. Bota a carne. Esse toque é para a gente entrar em forma. Agora, 7h30. Eu falei para vocês, nós vamos tirar as fotos. Asfalto. E vamos conferir, pessoal, conferir se está todo mundo presente. A fumaça está aqui. A fumaça está aqui. A fumaça está aqui. Essa daqui é a viatura de salvamento nossa. As pinças de captura de sobra, de mamífero. Essas daqui são as baterias do desencarcerador. O nosso aqui nós temos um elétrico e temos uma combustão. Todo dia cedo é feita essa checagem das baterias. Checagem do material. O material de salvamento tem a altura ali dentro. Nós temos um equipamento de proteção respiratória. Fica ali atrás. Essa viatura é de salvamento. Ela vai... Motosserra, cabos diversos. Essa viatura, ela vai nas ocorrências de salvamento, nas ocorrências de combate a incêndio e nas ocorrências de resgate. É uma motosserra elétrica. Capacete de combate a incêndio. Os capacetes galê. Aqui é uma bolsa de primeiros socorros e alguns outros materiais de salvamento. Essa daqui é onde, geralmente, o chefe de ala tira o serviço dele. Essa daqui vai em todas as ocorrências. Então, o chefe de ala tem que estar presente em todas. Aqui, pra nós, é assim, né? Aqui, ó. Cada ala de serviço... Aqui tá escrito tiara. Cada ala. Nós somos divididos em quatro alas. Aqui tem mais dois armários. Tá vendo? Nós somos divididos em quatro alas de plantões de 24 horas. Nós temos ala Alfa, Bravo, Charlie e Delta. A minha é a Delta. Fica fechado. Porque, senão, a senhora fumaça ali, deita e dorme aqui dentro. Então, aqui, ó. Fiz os materiais, as capas. Aqui tá a minha. Minha capa. Aqui é os dois cursos que eu fiz em Santa Catarina. Que é o curso de deslizamento. Curso de busca e resgate inundações e enxurrados. Claro que eu tenho mais custos, né? Mas só pode pôr dois. Então, eu resolvi colocar esses dois que eu fiz. Quando eu fiquei na Força Nacional. Eu fiquei dois anos. Pessoal, passou as sete e meia. Todo mundo foi dividido entre as viaturas. Vai pra viatura conferir os materiais e os equipamentos. Deve estar tudo ok. Ali o caminhão. Unidade de resgate. E a unidade de assalvamento. Inclusive, essas que ficam aqui, ó. São duas reservas. Elas são conferidas também. Um caminhão de... Outro caminhão de reserva de combate de incêndio fica lá. Alemão de reserva de combate de incêndio está em um avião. Agora, o que a gente vê? O que é que você tem? Não, eu quero ir. Não, eu quero ir. Não, eu quero ir. Não, eu quero ir. O que é que eu estou? O que é que eu estou? Um descanso. O que é que eu estou? É que eu gostei. Um descanso. Então, nós participamos da parada diária, ela acontece às oito, que é para o hasteamento do pavilhão nacional e às dezoito para o arriamento. Agora nós vamos fazer uma oração, independente da religião, é um Deus único, então toda vez, toda dia que a gente assume o plantão, a gente faz a nossa oração. Rejoie aos nossos filhos, assim como nós, os irmãos e os nossos direitos, e não esquece a nossa oração, mas também a nossa oração, e o seu reino comércio, a honra e a glória, hoje amanhã, para todo o sentimento, e graças a Deus. Só que o quartel está em reforma, essa área todinha aqui, ela será feita um centro de treinamento, será reformada a estrutura principal, aqui do lado, onde tem umas barras, coisas de treinamento, será feita uma torre para treinamento, lá ao fundo, será feita uma casa de fumaça, para treinamento também, aqui é a nossa área, nós temos uma piscina, treinamento salvamento aquático, naquele canto lá, é onde funciona a sala de aula do projeto bombeiro mirim, nós temos aqui em Caldas, que foi o pioneiro no estado de Goiás, o projeto bombeiro mirim, atende crianças, de 9 a 14 anos, que vem aqui e faz o curso bombeiro mirim, inclusive hoje, se eu não me engano, a tarde vai ter, eu vou filmar para vocês, dar uma olhada também, aqui é o caminhão, o de tanque, ela leva água extra para a gente nos combate a incêndio. Uma academia simples, mas muito boa, agora que terminou o treinamento e deu uma ocorrência por unidade de resgate, então o pessoal saiu. A gente fica no treinamento, mas se der a ocorrência, a gente, nós vamos. Nesse seis horas é feito o horário daqui no quartel, nós levantamos, para fechar o serviço, para as oito horas passar ele, então eu tenho que lançar para fazer o livro, tudo que aconteceu ontem no quartel, mandar a quantidade minha de ocorrência que eu fiz para Goiânia, ontem foram dezoito ocorrências, eu filmei algumas, vocês vão ver aí, tirei foto de algumas, não tem como filmar todas, porque alguns é acidente, a gente tem que fazer o atendimento rápido, então nem dá para filmar. Filmei alguns atendimentos de busca e salvamento, então eu vou estar mostrando para vocês, porque agora eu fecho toda a documentação que eu abri, fecho tudo, daqui vai mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, e às sete e meia, a gente entra em forma ali, só que em vez que está entrando, está saindo. Bora ali, né Renato, capturar uma cobre? Vamos, tá hora. Caldas Nova quase não tem? Tem. Vamos ali, nós capturamos o animal, após a captura a gente leva ele para o centro de triagem de animal silvestre, setras de caldas novas, chega lá na medida possível, se der eu gravo a captura. Ela chega a brilhar. Agora nós vamos fazer uma ocorrência de altura, olha lá para vocês verem. Estão vendo aqui? É uma colmeia de Arapuá. Está atacando as pessoas. Aí o pessoal vai descer. Eles vão descer de rapel. Vão descer de rapel por aqui. Ficar do lado dela. Vão arrancar elas com espátula. Olha lá onde elas estão, olha. Estão vendo? Isso aqui é tudo abelha. Estão atacando os moradores e os turistas aqui. O serviço aí é perigoso e é ruim de fazer. Olha para você ver o tamanho que está ela do lado dela. Ela está maior que ele. Às vezes a gente olhando daqui tem a impressão que ela está pequena, mas você vê que ela é maior ali. Ela é grande. E aí pessoal, são 11h30min, a gente não está indo ali capturar um gambá. Bora, que o plantão é 24h. Como diz o povo, só acaba quando acaba. Temos alguns projetos sociais, aquele futebol ali. Estão vendo aí pessoal? Aqui no quartel tem vários projetos sociais. Um deles é esses. Nós temos também que cede a piscina para uma equipe de atletas que fazem treinamento. Tem um projeto aí também que o nosso comandante vai fazer agora, que é hidroginástica para pessoas de... Para idosos, só falta colocar umas... A outra está aqui, essa pega. Falta colocar umas barras na piscina, que vai ser feito, para começar esses treinamentos, essas aulas de hidroginástica para os idosos. Então, vamos lá.